Se você tá procurando uma série nova pra assistir, esse aqui é o vídeo certo pra você. Eu separei algumas dicas que eu acho que vocês vão querer assistir hoje ainda. Lembrando que aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro e quer me ajudar, custa só R$ 2,99, mas se não quiser ou não puder, só te inscrever e ativar o sininho já tá ótimo, porque aqui tem vídeo todo dia. É isso, vamos pra essa lista. A primeira dica é Reacher. A série mais vista do Amazon Prime Video nos últimos anos é uma série frenética de ação. E na minha opinião, uma das melhores séries dos últimos anos mesmo. Eu assisti as duas temporadas que estão disponíveis no Amazon Prime Video e pra mim é a melhor série dessa lista aqui. O Reacher é baseado nos livros de Lee Child, uns livros bem famosos desse personagem, que inclusive já teve filmes protagonizados pelo Tom Cruise, chamados Jack Reacher, que é o mesmo personagem, só que dessa vez aqui é na série, é uma série do Amazon Prime Video. A trama gira em torno de Jack Reacher, um ex-major da polícia militar do exército dos Estados Unidos, que vive como um cara que viaja pelos Estados Unidos sem rumo. Ele não tem casa e nem roupa, pra vocês terem uma ideia. Ele usa uma roupa, joga fora, usa uma roupa, compra outra e assim vai. Na primeira temporada, situada na cidade fictícia de Mergrim, na Geórgia, Reacher é preso injustamente por assassinato. Após ser libertado, ele se une a policiais honestos para investigar uma conspiração local, envolvendo corrupção policial e intrigas empresariais. Já a segunda temporada conta uma história totalmente diferente e também cheia de ação eletrizante. Reacher, como eu falei, é uma das melhores séries que eu assisti nos últimos anos, ela é uma daquelas pra desligar a cabeça mesmo, é lógico que tem muita coisa mentirosa, se você gosta de filmes de ação, você vai amar essa série. Reacher foi aclamada pelas críticas mundiais, chegando a ter 92% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. Muitos falam que a fidelidade à obra original é o grande acerto dessa série, muito mais do que os filmes do Tom Cruise, por exemplo. Então é isso, se você gosta de uma série eletrizante de ação e suspense, também muito romance, vai lá dar uma chance pra ela. A segunda dica é a minissérie A Herdeira, uma minissérie coreana que chegou em 2024, nesse começo indiano, na Netflix, e que tá bombando, ela ficou vários dias no top 10. Se você gosta de séries coreanas, gosta de séries de suspense, essa aqui é imperdível, vale a pena conferir, ela só tem 6 episódios. A trama se desenrola em torno de Yonseo Ha, uma palestrante que herda o cemitério familiar após a morte de seu tio. O que inicialmente parece ser uma transição tranquila, Tom, um sinistro, quando seu meio-irmão surge reivindicando uma parte da propriedade. A narrativa se aprofunda ainda mais quando dois detetives entram em cena para investigar uma série de assassinatos misteriosos na proximidade do cemitério. O enredo, então, vai mesclar elementos sobrenaturais com uma investigação potencial intensa. A Herdeira é baseada no popular Webtoon, de mesmo nome, de Kang Tae-kyun. E a melhor parte dessa série é que ela é uma minissérie, ela tem começo e fim, e pelo fato de ter só 6 episódios, a gente consegue assistir ela num final de semana. Não fica aquela sensação de série muito grande, de série que tá empurrando a história com a barriga. É bem rapidinha de terminar mesmo. A Herdeira, no final das contas, oferece uma trama intrigante que combina elementos sobrenaturais com dramas familiares, nos proporcionando uma experiência bem sinistra. Se você gosta de série desse tipo, vai lá dar uma chance pra ela. A terceira dica é Fique Comigo, uma série de suspense pra quem gosta das obras do Harlan Coben, que estreou recentemente A Grande Ilusão na Netflix. Se você gosta das séries dele, né, que já chegaram várias na Netflix, já falei delas aqui, inclusive, no canal. Essa aqui, com certeza, ela é perfeita. Ela tem uma trama bem intrincada, tem poucos episódios. Você vai conseguir maratonar ela em um final de semana, provavelmente. Então, vem conhecer ela comigo. A trama gira em torno de Megan Pierce, uma mãe com um passado bem obscuro, que fica escondido sob a aparente normalidade do fictício subúrbio de Limston. Megan encontrou sua felicidade ao lado de Dave, com quem teve três filhos. A história, então, se entrelaça com um cara chamado Ray Levine, que é um fotógrafo que perdeu sua paixão após uma tragédia, e o Michael Broom, que é um detetive atormentado por um caso que não foi resolvido. Quando outro homem desaparece, Broom decide investigar, desenterrando segredos, memórias e verdades que podem arruinar vidas. Além disso tudo, dois psicopatas surgem com uma agenda própria a ser cumprida. Fique Comigo foi mais uma obra aclamada mundialmente. Ela teve mais de 90% de aprovação lá no Rotten Tomatoes por parte dos críticos, mostrando que quem gosta de suspense e gosta das obras do Harlan Coben, essa aqui foi uma ótima adaptação. Cheia de reviravoltas intrigantes, bons personagens e uma produção impecável, Fique Comigo se destaca como um dos grandes suspenses lá da Netflix. Se você gostou de séries como Não Fale com Estranhos, A Grande Ilusão e O Inocente, que são outras obras do Harlan Coben lá na Netflix, Fique Comigo se torna uma opção imprescindível para você assistir. Vai lá dar uma chance para essa série de suspense bem curtinha. A quarta e última dica é uma série de romance, suspense e drama chamada A Primeira Vez, que está bem escondida lá na Netflix. Ela chegou em 2023 bem desapercebida. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar dessa série, e é por isso que ela está aqui nessa lista para você ir lá dar uma chance se você gosta de romance. A primeira vez se passa no ano de 1976, e segue a vida de Camilo, um jovem estudante do Colégio Distrital José Maria Root, em Bogotá. A trama se inicia com a chegada de Eva Samper, a primeira garota a se matricular nessa instituição. Apesar de seus colegas, especialmente Camilo, o protagonista, serem influenciados pelas lições e reflexões da Eva, nem todos recebem a sua chegada calorosamente. A série, então, vai explorar a dinâmica entre os personagens, especialmente o empenho de Camilo em conquistar o coração dessa nova aluna, gerando conflitos e tensões na escola e em suas vidas pessoais. A primeira vez conquistou muitos corações com sua narrativa envolvente e o talento do seu elenco. Ela é uma série mais adolescente, afinal de contas, os personagens são adolescentes. Ela vai nos fazer conhecer a Bogotá, a cidade colombiana da década de 70, e isso é muito interessante para a gente ter o conhecimento em cidades que não são tão exploradas normalmente, principalmente de décadas atrás. A gente vai acompanhar também questões sociais e políticas da época lá na Colômbia. A primeira vez foi renovada para a sua segunda temporada, porque fez muito sucesso em seu país de origem, apesar de não ter bombado aqui no Brasil. Se você está procurando uma série que mistura drama, romance e suspense com uma história que vai ter algumas reviravoltas, vai lá dar uma chance para a primeira vez na Netflix. Mas aí, curtiu essas dicas? Vai querer ver essas séries? Ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e vamos conversar sobre elas. Lembrando que aqui na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá me seguir, que eu estou esperando por todo mundo, arroba tem alguém assistindo no Instagram. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. De ver já já é mais um vídeo aqui no tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. É isso, valeu e até mais.